Caralho, imagina, vai ser o melhor jogo que eu já joguei na minha vida Pô, ia ser da hora, vai, não vou mentir Porra, caralho, impressionante É o pior jogador do mundo esse cara e eu morri ainda É o mano, FS, horroroso e eu sou pior Pô, se eu tivesse, nossa mano, se eu tivesse sem essa mira desgraçada Nossa, o cara era horroroso, mano, ou eu tanquei com meu colete, né